O que é a aula de pijama? Eu acho que o tio tá ficando velho, hein? O tio não tá ouvindo direito Mamãe, desculpa ele, mas ele vai fazer uma coisa, tá? Presta atenção Quando o tio vai contar 1, 2 e 3 E você vai gritar o seu nome bem alto Pra ver se o tio tá te ouvindo, tá bom? Então vamos lá, hein? 1, 2 e 3 Meu Deus! Quase que deixou o tio surdo Ai Que nome bonito, hein? Mamãe, você soube escolher o nome, hein? Me fala uma coisa Você sabe escrever o seu nome? Sabe? Então Escreve o seu nome aqui nos comentários E aproveita e diz pro tio onde você mora Tá bom? E agora vamos lá Que hoje tem aula sim! E o que que vamos aprender na aula de hoje? Hum Hoje no Formando Palavras Nós vamos conhecer os números Vamos ler e escrever eles Hum Vamos ter também o qual é a sílaba E o ditado dos números Tá bom? Então vamos lá Essa aí é fácil Então vamos lá Vamos ler o primeiro número, hein? Zé Uru Você agora Isso Zé Uru Então a gente tem o que? O número zero aqui Não é? Zé Uru Lê agora pro tio Isso aí Tem quantos dedos aqui? E pé na mão? Nada Zero Então Zero é quando eu não tenho Nenhuma quantidade Não é? Então vamos pro próximo E é, ó Letra U Mais o N Faz que som Um Um Agora você U mais o N Isso aí Um Que tem o número um Você conhece o número um? Tem quantos dedos aqui na mão do tio? Tem quantos dedos nessa mão? Um Isso aí, hein? Vamos pro próximo número? Um Opa D com O Do I com S Is Então a gente tem o que? Do Opa Do Is O número dois Lê pro tio agora Isso, lê aqui Perfeito O tio gostou, hein? Quantos dedos tem aqui na mão? Um Dois Perfeito, hein? Quantos anos você tem? Escreve lá nos comentários também Pro tio Seu nome completo você já escreveu? Hum Agora diz lá quantos anos você tem, tá bom? Vamos pra próxima Olha só T TRE TRE Faz que som TRE TRE Mais o F TRE 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 Opa O número apareceu já aqui Agora você, lê pro tio TRE com E faz que som Mais o F Mais o F 3 Ó 3 Conseguiu ler? Então a gente aprendeu o número 3 Lê aqui pro tio Isso Quantos dedos tem aqui na mão? Um Dois Três Próximo número Que é o A Faz que som Quá Mais TRE O Trô Quá Trô Já sabe qual é o número, né? Quá Trô Lê pro tio Quá Mais esse Isso aí Tem o número 4 Conseguiu, hein? Lê aqui pro tio Isso Lê aqui de novo Perfeito Então a gente tem aqui quantos dedos? Um Dois Três Quatro Próximo número Ó F I N Sim Faz o som pro tio Sim C com O Co Sim Co Fácil, né? Sim Co Que tem o número Cinco Você conhece o número 5? Lê pro tio Aqui Agora você vai ler de novo Isso Temos aqui cinco dedos, ó Um Dois Três Quatro Cinco Já tá presente a contar também, né? Você já sabia? Hum F com E C Mais I com S I Então a gente tem C I Agora você Esse S com E Faz que só I com S Isso aí O número 6 Olha aqui 6 Lê pro tio Esse aqui Ih Tá faltando uma aqui, ó Outro dia tem Um Dois Três Quatro Cinco A Tá aqui Seis Próximo número S com E Meu Deus Meu Deus Rapaz já sabe contar Essa moça também sabe contar O O I T com O To O I To Lê pro tio Esse que o som faz Opa E aqui Que som faz Isso O I To O número 8 Fácil, né? O I To Lê pro tio aqui agora Vamos contar os dedos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Faz com as suas mãos aí o oito pro tio ver Faz pro tio Coloca oito dedos pro tio ver Meu Deus Então vamos lá, hein? O tio gostou Próxima Então vamos lá, hein? N com O No Mais V com E V No V Você agora N com O Mais V com E Isso aí O número 9 No V Lê pro tio aqui Isso Agora vamos contar os dedos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos pro próximo? Vamos lá, hein? Próximo D com E D Mais a letra Z Fica aqui o som Dez Lê pro tio Dez Você Que som faz D com E Mais o Z Dez O número dez Aqui Lê pro tio Que número é esse? Fácil, né? Isso aí Dez Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fácil Fácil, né? Hum Já sabe como é, né? Agora você vai dizer qual é a sílaba que tem Que falta pra formar a palavra, hein? Vamos lá Um Mais Qual é a letra que falta pra formar esse número aqui? Que número é esse? A letra que falta é qual? Isso aí O M Pra formar o um Próximo Que número é esse? Isso aí O número dois Eu já tenho aqui, ó O is Falta qual? Isso O do Do Is Fácil, né? Opa Só tem uma letra Que número é esse? Três Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Qual é? Isso aí O T O R O E Pra formar Três Próximo Que número é esse? Quatro Falta que sílaba Isso aí O quatro Perfeito O tio tá gostando, hein? Vamos continuar? Vamos Que número é esse? Que número é esse? Você sabe Isso aí O cinco Que sílaba falta? Você sabe qual é a sílaba? Isso aí Essa aqui, ó O C O I E o N Cinco Fácil Fácil, hein? E agora? Que número é esse? Faz com a sua mão aí pro tio ver Isso Seis Dá pra fazer com três dedos de cada mão, né? Você sabe a sílaba que falta? Pensa Acertou Olha aqui F com o E C Is E agora? Que número é esse? Sete Caraca, você respondeu rápido, hein? Então você já sabe qual é a sílaba que falta? Isso aí O F com o E C T O I Que falta aqui Que número é esse? Isso O oito Faz de novo com a mão pro tio ver o número oito Dá pra botar quatro dedinhos de cada mão, não dá? Isso Qual é a sílaba que falta? Isso aí O T com o Gostei, hein? Opa É hora do quê? É hora do ditado Vamos lá? Ah, agora o ditado é fácil Porque o tio sempre coloca os números, né? Então olha só Papai, mamãe Monta a estrutura do ditado aí pra ele Montou? Então, ó Já tem um número aí O tio agora só vai ditar o número O número um Você vai escrever Número Vai escrever o quê? Um O dois Dois E o três Três Tá fácil, né? Quatro Quatro Cinco Cinco E o seis Seis Sete Sete Oito Oito Nove Nove E dez Dez Nunca teve o ditado tão fácil, né? Fez aí? Tá, o tio espera Posso corrigir? Então vamos lá, hein? Acertou? E esse Opa Conseguiu? E esse Esse E esse E esse Hum Certinho, né? Opa E agora? O que você não pode esquecer? Mamãe e papai Sabe que tem atividade Na descrição do vídeo Pra imprimir pra ele, né? Isso aí E você já é aluno do tio, não é? Você já tá inscrito no canal? Hum, então tá Ah, você é novo? Você não se inscreveu ainda? Então se inscreve Tá bom? Então olha só Não esquece De clicar nesses outros vídeos aqui Se você não assistiu a essas aulas, tá? E olha só O tio gosta de ver o seu ditado Como que o tio vai ver? Mamãe, papai Tira foto do ditado E manda lá na página Da nossa aula no Facebook Tá bom? Então, ó Até a nossa próxima aula E tchau!